Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Morro, morro, graus, morro, bobo e cavar Com o morro, bobo e cavar Time for discurso tu viva Primeiramente aquela boa noite e agora a licença é aqui para chegar Deskenes esses dois aqui na minha frente agora eu vou ter que tomar É isso mesmo o fulmão, hoje eu te ensino daquilo que eu sei Aí embaixo, só aponta o basquete, isso aqui é a BC, isso na NBA Por isso que aqui nós sem proceder, hoje a zona leste nós vai afundar E vocês vão conhecer a revolta do ABC Sim O moleque é a revolta do Iraque, onde tem danos, tem volta de rei Porque troubam os Menoman tracking Menoman tracking, você tá ligado que agora vai estourar o fulmão Infelizmente você sentir medo, eu trouxe o brinquedo Fura o boletom Hoje o mercado já foi afimado, eu vim pra furar o seu boletom O seu jaco parece um colchão e flabro A morte aqui é o que te resta Fica o brinquedo, fura o boletom e a mira lente vai furar sua testa É isso mesmo, eu falo o blau fissero, infelizmente isso é meu critério Hoje aqui é a Black JavaScript, diretamente para o te misero E o quê botar ligado, parceiro? Acha que aqui eu sato brincando? Infelizmente a mira lente é a testa Justo eu te bato, testando, testando Ooooooh Vem para aí Vem para aí Ooooooh Atenção no terceiro parceiro Por isso que eu chego aqui no sapatinho A morte hoje está trajada com a faca fiada Pra matar famosinho Ooooooh Minimazem 3 2, 1, rima Cês falaram um monte de nome de arma E não te rima, por isso se fode Vai arrumando, chala a boca mano Sai da TV, isso aqui não é COD É a revolta do ABC Como assim nós é da Zona Leste E juntando tem mais Matrix que você Sai da TV, isso aqui não é COD Mas não é o jogo da Xopi Aí ele vai pra lá que já ganhou as batalhas da sua quebrada Aí ele vai do lado da sua casa levando sua rapaziada Mas eu moro lá na Zona Leste Pra chegar aqui eu pego o transmusão Você ganha a batalha na sua zona Você não faz mais do que sua obrigação Pra chegar na Matrix perdemos pressão Só falo que eu sou famozinho Esse argumento já foi bom Eu nas batalha desde quando já não tinha filmagem e nem premiação Pra ele fazer famozinho Só que faça, você não viu o quanto que eu andei Você não viu o caminho Só que eu vou agora perguntar pra você Uma pergunta, meu rapaz Cadê você em cima desse banco na Matrix há quatro anos atrás? Não te vi na Matrix Nunca te vi no carneta Em maldade eu te faço Agora é a atitude Essa turra já vai ser dobrada Vai apanhar na Matrix igualzinho o do Rouge A Flávia Legal Sabe o novo canal? A minha direita agora, a minha direita, para no Paraíba e Basqueiro! A minha direita agora, a minha direita, para no Paraíba e Basqueiro! Fala que é famosinho, é mó papo de fusão, nós se pediu igual, nós dois chega e aperta a mão, não é colchão inflável, é pra salvar minha vida, essa porra é um airbag pra mandar bem na batida, não é só dupla que só manda rima repetida, fala que é famosinho, incubado é meu fã, cê vai perder pra mim, depois cê chora no Instagram, não chora no Instagram, não quero saber, quero mandar rima, não saber de fã, porque meu parça, você ramelou, é na rua homem pra homem, A minha bateria acabou, a bateria até acabou, foi mandar uma rima, putz, esses dois descarregou, a bateria de frente, eu tô descarregando o pente! Agora eu vou matar esses caras na sua frente, a bateria se matou porque ela estava viciada, e esses caras ameaçam a minha detectada, se foi detectada, se foi detectada, se foi fudido de piada, nós que é o vírus, homenado é o diadema, nós é o vírus do rap lutando contra o sistema, Agora truta, nós é matar a cena, nós é tipo os vírus, confiando o lamento, vírus que mata o sistema, que é de fora pra dentro! De fora pra dentro, na verdade eu que te mato no movimento, por isso truta que eu te mato, fui no que mochil, eu que entrei pelo seu rádio, te tomei sendo um pio! A gente falou que aqui descarregou, a rebateira acho que você meteu o caô, eu nunca descarreguei bateria aqui quebrada, porque os guanquias já liberaram a tomada! Já liberaram a tomada, por isso que cês só metem mala, e hoje aqui truta você já mata, por isso que eu mato no freestyle, hoje o prato da Chopin vai matar a sombra do Big Mike! É isso que eu confio, por isso meu faceiro, já que eu já desvizo, ele falou de Instagram, falou de Orchute, perdeu pra mim e fez a comunidade no Facebook! Com certeza tudo eu tô falando, por isso que eu chego aqui, eu já tô somando, por isso que cês nunca botam caras nessas fraças, só rima na matriz, porque já vem com a conta paca! Eu já ganhei folhinha, foi lá na zona leste Isso aqui é o BC, isso não é zona norte Aqui é rima de real, não é encaixar no drop Isso aqui é verdade, daquele jeito ao fruto Que eu vou passar até de Transalp Por isso que as ideias que esqueçam Vou travar sua mente pra ver o tipo da pesca Olha esse cara, aqui já se fudeu Ele falou que tem, mas você que eu Ai parceiro, você não arruma nada Você quer roncar, agora eu que tô te dando carteirada Terceiro! 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 O bagulho é ser justo, o bagulho é ser justo, certo? Tem gente pra caramba Terceiro! 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 Terceiro A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL